E aí meus amigos, começando mais um vídeo, hoje eu vou buscar HD lá pra firma Joe, os HD não para, não para não mano, o vício, a doença Não acaba bicho, no HD da Toshiba de 1TB lá de 2014 começou a dar sinal de alerta E é lá onde eu guardo minhas coisas pessoais, fotos de família, vídeos, coisas das bandas que eu tocava Então antes de eu correr algo e eu não tenho nenhum backup, então eu vou fazer um backup Só que, como o vício é grande, eu vou pegar um 4TB aí pra firma, pra deixar tudo organizado Porque tá uma bagunça, e é isso aí, bora lá Mais um HD, economiza, economiza e ainda falta espaço, como é que pode né meus amigos Olha o laicão mãe, olha o laicão, a petinão Olha o laicão, ué, 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 tem caçorra, ué, tem caçorra 真的ается, que é barulha, ué, em caçorra diferencia, que é barulha? Play Station, Play Station, Play Station, Play Station P.exe Olha o laicão Tchau, tchau. 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 É isso aí. Um abraço. Eu não vou falar tem HD voador, senão já sabe.